Somos convocados a lutar desde o nosso nascimento. Em alguns momentos estamos fortes, em outros nem tanto, mas estamos lá. Como soldados valentes para vencer a guerra, que por vezes é conosco mesmo. Apertem os cintos porque estamos em mais um quadro Histórias da Eja. Música Nossa convidada de hoje é uma guerreira. Contribuiu durante anos com a educação. Creio que através dela gerou muitas outras profissões, como médicos, advogados, pedagogos, professores, entre outros. E ela veio conversar conosco sobre as suas experiências na Eja. Seja bem-vinda minha querida Elisa. É um prazer enorme recebê-la aqui no quadro Histórias da Eja. Ai, muito bonito. Vamos começar você falando para nós o seu nome completo. Vamos começar a me chamar Elisa. Eu amo. Primeiro, canapones. Hum, queremos saber agora qual é a sua idade. Eu tenho 55 anos. Não parece. Está lindíssima. Sim. 55 anos de jornada. Sua profissão? Pedagoga, professora, alfabetizadora. E aposentada. E aposentada. Isso é muito bom. Quantos anos você trabalhou na educação? Eu trabalhei por 34 anos e 8 meses. E dentro da educação, você passou por outras funções que não fosse ser professora? Sim. Atuei como coordenadora e finalizei na gestão da diretora, finalizando o meu percurso na educação. Se o tempo voltasse atrás, você escolheria uma outra profissão? Não. Hoje não. Eu só amo ser professora, alfabetizar, ver aqueles alunos, aquelas pessoas sentindo o prazer de estar ali na escola. Eu não sei, não consigo ser outra coisa como ser professora. E esse período que você passou ministrando aulas para o segmento EJA? Porque nós sabemos da dificuldade que é, nós sabemos o perfil desses alunos, esse período que você passou junto com eles. O que você tem a nos dizer em relação a tudo que você viveu? Em relação à vivência, eu aprendi muito. Eu consegui entender cada passo que aquelas pessoas que vinham para a escola buscar um aprendizado, sentiam a necessidade de estar naquele local. Então, eu fui, foram experiências incríveis na minha vida, eu tive muito mais aprendizado do que talvez o ensino, porque as que buscavam, elas não tinham o entendimento de palavras, de letras, mas elas tinham entendimento de vida. E ali nós trocamos experiências, experiências de vida e experiências de aprendizado. Os alunos, eles conversavam sobre as suas histórias com você nesse período? Sim, conversavam muito. Nós tínhamos um momento de bate-papo, que era quando a gente iniciava nossas aulas, a gente sempre iniciava a nossa jornada, colocando como é que foi o dia, se tinha acontecido alguma coisa, se eles estavam bem. E a gente ia dali, seguia para a aula. Primeiro era o bate-papo do dia, do dia a dia. Então, nós sentávamos numa roda de conversa, e aí a gente ia ser um grande seguimento, e aí por isso que eles não sentiam o prazer de estar naquele momento na escola, embora muitos vinham de uma jornada de trabalho e terem que ir para a escola. Como que esses alunos, eles chegavam para estudar? Qual era o seu sentimento? O que você via neles? Eu via, na verdade, muita sede de aprender. Eles queriam terminar aquilo que eles iniciaram e não tinham terminado. Parecia que eu via no olhar deles que eles tinham pressa de acelerar aquele processo que ficou retardado por algum motivo. Então, eles chegavam com uma boa professora, e a gente tinha que esperar alguns chegarem para a gente começar algo, porque eles tomavam ônibus, pegavam ônibus, pegavam ônibus. Então, eles chegavam no horário, chegavam no outro, andavam atrasado. Então, para começar uma aula legal, eu tinha que aguardar os outros que iam chegar. E aqueles que chegavam, não tinham pressa de aprender, eles queriam aprender. Também tinha a parte do cansaço, eles estavam cansados do serviço já, então eles queriam fazer aquela parte que tinha ali, para ir para casa para descansar, porque a jornada no outro dia ia ser dura. Mas eles tinham sede de aprender, de tirar toda aquela dúvida que ficava na cabeça deles, que ficou martelando por um bom tempo. Eles tinham aquela vontade de descobrir, a descoberta das palavras. Eles tinham palavras para dizer, mas eles não tinham conhecimento das letras, como te falei. E nesse período que você trabalhou com a Eja, teve algo, assim, de vida de história deles, que te marcou, que não saiu da sua mente? Muitas. Mas essa uma que me deixou mais triste, assim, envolvida, foi com uma senhora. Ela tinha tido um relacionamento, né, casada, e esse esposo não deixava ela estudar. E depois de um tempo, ele tinha falecido, ela perdeu esse esposo, então foi quando ela veio para a escola. E aí ela, como eu trabalhava de manhã e à tarde, e ela ficava em casa, ela não trabalhava, ela ficava em casa, e ela ia, esperava o horário da aula para estudar. Ela chegava lá, aí, professora, vem aqui, eu quero, eu quero aprender, quero aprender. Aí, todo dia, levava uma mirandinha, uma grazinha, isso me deixou, assim, muito feliz, me deixava feliz, porque ela tinha vontade de aprender, porque aquele tempo dela foi cortada. E ela venceu um desafio, né, quando ela venceu esse desafio, a primeira coisa que ela fez foi procurar a escola. E isso acontece muito hoje também, né, eu percebo que neste segmento, estudantes criam primeiros filhos, vencem coisas dentro da vida deles, para depois eles estarem retornando, né. É verdade, e não era diferente naquela época. Eles... Que época? Bem, bem, bem lá em 1998, já tem alguns anos, né, Elisa? Então, eles tinham que escolher entre cuidar da casa e dar, e preferir os filhos, a estudar. Você sentia prazer em ouvir estes alunos? Eu tenho contato com alguns alunos até hoje. Até hoje? Sim, tenho contato, inclusive, te falei que eu tenho fotos que eu guardo, e eu já encontrei alunos do passado, que eles agora têm até empresas. Olha! E quando eu estava gestora, teve um que foi fazer um serviço pra minha escola de arco, né, ele trabalhava com arco, ele foi consertar o arco da escola. Então, assim, trabalhou com o meu aluno no Eja, e depois, que prazer, velho, a senhora! Que alegria que foi! E pra você também, né? Nossa, eu não ia me achorre, tá, gente? Eu sou muito emotiva com a história dos meus alunos, de todos que passaram por mim. Eu sou muito, assim, e sou grata a eles também, por eles terem me proporcionado essa emoção, esse sentimento, porque quando você vê, olha, tem um olhar diferenciado pelo outro, ele tem um olhar diferenciado pra você também. E eu tenho certeza que os que passaram por mim, eles guardaram um pedacinho de tudo que foi, que a gente conviveu. Elisa, é, pra quem está nos assistindo e quer escolher uma profissão, tem lá um desejo de ser professora, o que que você falaria pra essas pessoas? Siga o seu desejo, mas siga com vontade, siga. É importante. Porque hoje a nossa profissão não é fácil, mas com amor você consegue ter. Foram quantos longos anos aí, Elisa? 34 anos e 8 meses. Que maravilha. Nessa jornada, nessa minha jornada. E não parei. Mas qual é o segredo pra 34 anos trabalhados na área da educação e tá assim? Cheio de saúde, linda, maravilhosa. O amor, o amor. Tudo que você faz com amor, você não vê o tempo passar e o tempo também não te destrói. Se você faz com amor, você tem o retorno. A gratidão e essa... Essa beleza ficou... Não? Que alegria, Elisa, te receber aqui e poder passar para os nossos telespectadores que a profissão, ela vale a pena. Basta você encher de vontade, de amor, ir se aperfeiçoando, estudando, buscando. E o segmento da EJA é exatamente isso. Foi o que a Elisa falou no início. É uma relação de troca. Você ensina e aprende ao mesmo tempo. E às vezes nós aprendemos mais do que ensinamos, né Elisa? É verdade. Com certeza. Com a EJA, então, você aprende muito. Você ensina, você dá de si. Mas você tem muito retorno. Porque os alunos que vão ali, eles buscam o aprendizado de letras. E você aprende a vivência. A vivência da vida que não é fácil. Elisa, muito obrigada pela sua participação no nosso quadro. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, está aprendendo hoje o quão é gratificante ser professora, ser professora do segmento da EJA. Estar com esses estudantes, aprender junto com eles. E esse foi o recado que você deixou para todos nós. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Você serviu de inspiração hoje. Obrigada e eu agradeço essa oportunidade, porque falar do que nós já vivemos é muito importante e dar oportunidade às pessoas a quererem seguir essa profissão. Porque é uma profissão, não é árdua, é gratificante mesmo. Elisa dedicou uma vida na educação. Tudo que ela realizou nessa área foi com muito amor e dedicação. E o que importa nessa vida de verdade são as nossas ações recheadas de amor e ternura. Estar na EJA é um privilégio. Seja como estudante ou como profissional. Agora eu quero falar com você, que é estudante ou professor da EJA e tem uma história incrível para nos contar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela ou através do nosso WhatsApp. 27 988 04 03 09 e agendar a nossa conversa. Venha, venha você também para o quadro Histórias da EJA.